Bom dia, mais um bom dia com oração. Todos os dias estamos aqui refletindo sobre a Bíblia e orando, pedindo a Deus que a gente tenha um dia abençoado, um dia de vitória, um dia de sabedoria, um dia em que a nossa família melhore, o nosso coração melhore, a nossa vida melhore, o nosso relacionamento com Deus se aperfeiçoe. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva agora, porque você não vai se arrepender das reflexões que a gente está fazendo aqui todo dia e toda semana. E eu queria te pedir mais, toca no sininho para receber as notificações. Todo dia eu posto duas coisas, o bom dia com oração e mais uma mensagem, uma mensagem densa sobre vários assuntos. você vai poder crescer no conhecimento da Palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir da Palavra de Deus. E com fé a gente pode tudo, né? Porque a fé pode declarar uma montanha, sai daqui e vai para lá. A Bíblia diz que a montanha será movida de lugar. É a fé que pode fazer qualquer coisa inacreditável. Então, eu queria que você me ajudasse a divulgar também o meu canal para que mais pessoas sejam alimentadas pela fé. Copie o link dessa postagem e mande para todos os seus contatos. Eu te agradeço muito. Você pode mudar a vida de alguém. Hoje, eu quero refletir com você em Provérbio 5, no versículo 22, que diz assim, As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Olha, às vezes a gente acha que a gente é muito bom, porque a gente não mata, a gente não estupra, a gente não participa das grandes roubalheiras que são feitas aí nos governos e tal. Então, a gente começa a se julgar uma pessoa muito boa. A gente não está fazendo nada de tão ruim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso não é mais do que a nossa obrigação. A gente é ímpio e a gente age como ímpio não são só nos momentos em que grandes e coisas assustadoras são feitas. Não. Às vezes, a forma que a gente trata a esposa é uma maneira injusta, ímpia. Às vezes, a maneira como a gente trata o nosso líder numa organização é injusta, é ímpia. É ímpia, é pecaminosa. Às vezes, a maneira como a gente trata uma pessoa desfavorecida, que tem dificuldades financeiras, econômicas, é ímpia, é injusta. Às vezes, a forma como a gente remunera uma pessoa que ajudou a gente uma vida inteira é desonesta, é ímpia. Às vezes, o linguajar da gente, quantas pessoas que eu conheço, pessoas legais, mas, nossa, mas quanto palavrão, quanta, nossa, é um linguajar ofensivo, é um linguajar imprudente, é um linguajar que não promove, assim, ternura, pureza, integridade. É um linguajar que canaliza a nossa mente para um espaço de imoralidade, um espaço de desrespeito, um espaço de malignidade. Muitas pessoas acham que ímpio é o assassino, é o estuprador. Ei, ei, ei! A impiedade está, às vezes, no que a gente está fazendo no dia a dia da gente. Quantas pessoas que estão vivendo em função de dinheiro, ganância, e muitos estão perdendo tudo o que conquistaram, porque são tão gananciosos, que apostam todas as fichas numa coisa esquisita. Uma pessoa, uma vez, me disse, ah, é, é, poxa, eu fui ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, mas aí eu dei uma tacada errada na minha vida, e eu perdi tudo. E aí eu falei, mas como é que foi a tacada? Ah, não, que apareceu um investimento assim, assim, assado, e eu botei todo o meu dinheiro lá. Eu falei assim, me desculpa, mas você foi ganancioso. Você foi ganancioso, porque, meu Deus do céu, ninguém bota um real e tira um milhão, ninguém investe o dinheiro num terreninho e daqui a pouco se tornou o maior latifundiário do planeta. Calma aí, estava bom demais esse negócio, estava distoante da realidade. Como é que você não percebeu que tinha uma molecagem nisso, que tinha uma armação nisso? Por quê? Porque é a ganância, é a ganância. A ganância é aquele cara liga para você e fala assim, olha, eu estou com um investimento aí e tal, olha, você vai botar 100 mil e vai ganhar um milhão. Ah, tal, pô, é, mas cadê o registro de imóveis? Não, não deu tempo para tirar, porque meu primo viajou para não sei aonde, mas é por isso que está barato assim, por isso que ele está te vendendo barato. Mas semana que vem meu primo já está voltando aí e ele vai te dar o documento. Conversa afiada. Aí vai lá e bota 100 mil naquele negócio, compra uma coisa sem olhar os documentos, pronto, perdeu o dinheiro. Ganância, ganância. Nós, quando somos gananciosos, nós estamos agindo como ímpios. E o texto está dizendo, olha, as maldades do ímpio o prendem e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Vamos dar exemplo melhor nisso? A pessoa vira prisioneira do pecado. Por exemplo, o homem que é adúltero, ele se torna prisioneiro da mulher com quem adultera. Por quê? Porque agora ele fica correndo o risco dela contar que ele é adúltero. E a mulher dele saber, e os filhos dele saber, e os sócios dele saber, e a vizinhança dele saber, e os amigos dele saber, e os pais dele saberem. Olha só que coisa. Se torna prisioneiro. O cara que está fazendo coisa errada, que está fazendo corrupção, ele se torna prisioneiro. Por quê? Porque ele pode ser denunciado, ele pode estar sendo gravado, ele pode estar sendo filmado, alguém pode descobrir um documento, alguém pode descobrir o depósito que ele fez numa conta fora do Brasil. Então, ele agora é prisioneiro. Alguém pode expor a maldade dele em algum momento. E aí, quando você vive essa situação, você começa a ter que o tempo inteiro forjar situações para esconder o seu pecado. Você tem que o tempo inteiro fingir situações para que as pessoas não percebam quem você realmente é. Entendeu? É um problema. O pecado aprisiona. Eu me lembro de um rapaz que ele estava traindo a esposa. Era um inferno a vida dele. Ele falou, pastor, era um inferno. Eu tinha que botar senha nova no meu celular o tempo inteiro, com medo da minha mulher descobrir. Eu tinha que apagar a mensagem o tempo inteiro. Eu tinha que me cheirar o tempo inteiro para ver se não estava me denunciando. Eu tinha que vasculhar o meu carro o tempo inteiro para ver se não ficou um cabelo de mulher no carro. Então, era uma vida, uma vida de opressão, uma vida de estresse, uma vida de mentira. E ele, quando entregou a vida dele a Jesus, quando ele convidou Jesus para entrar na vida dele, e ele se arrependeu dos pecados dele, e falou, Jesus, entra na minha vida. Me perdoa dos meus pecados. Eu não quero mais essa vida. Ele mudou da água para o vinho. Ele nunca mais adulterou. Ele nunca mais errou para com a esposa dele. Ele nunca mais viveu essa opressão, essa angústia de ter que ficar escondendo o pecado o tempo inteiro. Então, ele saiu de uma prisão. Ele agora é livre. É livre. Livre é o seu celular estar lá, sua mulher pode abrir à vontade. Qual o problema? Você está livre. Você não tem problema. Você não tem que esconder nada. Isso é liberdade. Liberdade. Por exemplo, uma pessoa que fuma, que todo dia tem que fumar, ou beber, ou usar droga, aí pega um voo aí, lá para Dubai, x horas de viagem, pronto, é um inferno. Ai, como é que eu vou ficar sem cigarro? Como é que eu vou ficar sem droga? Ah, eu quero beber e no avião não estou deixando o bebê à vontade. É um problema. É um problema. É um aprisionamento. O camarada que é viciado em pornografia, o tempo inteiro querendo ver imagem pornográfica, isso é um vício, uma maldade. Sabe? É o tempo inteiro aquela coisa feia, aquela coisa sórdida, vindo na mente, no coração, não consegue ter pureza no trato com o sexo oposto, não consegue o oposto, ou então com o próprio sexo, a pessoa que tem algum conflito na sua sexualidade. Então, é horrível, é horrível. Em nome de Jesus, você vai mudar de vida. Nós vamos orar agora. E você não vai ser prisioneiro da sua impiedade. Você vai pedir perdão a Deus. E você vai pedir, Deus, eu quero liberdade. Eu não quero viver debaixo do jugo de nenhum pecado meu. Vamos orar? Senhor, estamos aqui para um dia de vitória, um dia de bênção. Um dia de alegria. Um dia de conquista. E para isso não tem jeito. Nós precisamos do Teu amor. Nós precisamos da Tua bondade. E nós precisamos do Teu perdão. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa a nossa impiedade. Nos ajuda a ver as coisas com o olhar do Senhor, com a integridade do Senhor, com a alegria do Senhor, com a pureza do Senhor. Nos liberta dos vícios, das agonias, das maldades. Ó Deus, dos desejos pecaminosos. Nos dá uma vida pura. Nos ajuda a falar sempre a verdade. Nos ajuda a servir a Deus com a nossa vida. Nós queremos ser pessoas que as pessoas olhem e falem ali está um marido fiel, uma mulher fiel, ali está um empregado fiel, ali está um patrão fiel, ali está um servo de Deus fiel, ali está uma pessoa de bondade, ali está uma pessoa apaixonante pela forma como vive. Deus, muda a nossa história, faz com que a gente seja agora liberto de todo aprisionamento que é a incredulidade, que é a maldade, que o pecado da gente traz. Algumas pessoas são arrogantes e dizem, não, eu sou uma pessoa do bem, eu não tenho que me arrepender de nada, sou uma pessoa boa, não mato, eu não roubo. Elas não conseguem nem perceber o quão afastadas de Deus estão. Senhor, abra a visão, abra os olhos dessas pessoas, porque o engano não leva ninguém à satisfação, à vitória. O engano só rouba da gente a alegria, só rouba da gente a eficácia, só rouba da gente a eficiência de uma vida bonita, de uma vida de sucesso, de uma vida em Deus. Muda a nossa história, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe nesse dia, que você tenha alegrias, que você seja liberto de uma doença, de uma opressão, de uma tristeza, de um trauma, de uma raiva, de uma inveja. Ei, tempo novo para a tua vida, que Deus te abençoe. Se você foi abençoado por esse vídeo, copia o link, manda para todo mundo que você conhece, me ajuda a levar a palavra de Deus mais longe. Por favor, uma parceria, Deus, você e eu. Nós três, fazendo a obra de Deus e mais longe. Que Deus te abençoe e amanhã tem bom dia com oração. E se você não comprou o curso Vencendo o Gigante da Vida, dá uma olhada aqui no anúncio que vai ter logo depois. Você precisa desse curso. Esse curso pode abençoar muito a sua história. Eu te abençoe. Amém. Não deixe que gigantes como o medo, a raiva, o desânimo, o ressentimento, acabem com a sua vida e o seu sucesso. Está na hora de vencer isso. Ah, eu acho que eu não preciso disso não. Se você acha que não, não é para você esse anúncio. Mas para você, que está vendo que é algo muito barato, que pode mudar o rumo da sua história, destravar você para o sucesso, deixa eu te falar, corre agora e faça a sua inscrição. Nós vamos vencer juntos cada uma dessas batalhas. eu conto com você, eu espero você, vamos juntos.